Como que a gente vai alocar o dinheiro desse cliente? Para a pessoa moneymaker, eu vou começar por ela porque ela é mais fácil, a gente tem que lembrar que assim, tem muitas pessoas que até está errado na minha visão, mas elas querem ter o controle sobre o que está sendo feito com o dinheiro dela, eu acho que faz sentido, às vezes porque ela não confia em você, ou às vezes porque ela tem um viés que ela acha que ela entende do assunto mesmo sem entender. Para esse tipo de investidor, o assessor acaba sendo, você tem que acabar sendo mais um agregador de informações e busca de bons investimentos para ele. Então, vou dar exemplos práticos. Eu tenho clientes, obviamente, eu tenho clientes nesse perfil, e esses clientes, não adianta eu chegar para ele e falar assim, olha, invista nesse fundo imobiliário, ou vamos investir nessa renda fixa, ou vamos investir nesse fundo de investimento de ações, sei lá. Para ele, eu tenho que, às vezes, mandar opções. Então, olha, fulano, estamos com, esse mês, estamos com ofertas públicas de debêntures desses ativos. Passa lá alguma listinha para ele, ele vai escolher um. E aí, daqueles que ele escolheu, você vai falar do lado positivo e negativo. No fundo imobiliário, por exemplo, você vai mandar a carteira recomendada à corretora, ou mandar alguns outros fundos que ele vai escolher. Às vezes, ele vai escolher um fundo que está pagando um aluguel super alto, que tem um risco de crédito super alto, que você não recomenda. Mas, se ele quer isso, é seu papel buscar essas informações para ele. E aí, uma dica prática, tá? Quando você estiver lidando com esse tipo de cliente. E até usando, assim, um erro que eu acho que eu cometi durante parte da minha carreira, que eu parei de cometer. Claro que, se as alterações que o seu cliente for fazendo no portfólio forem poucas, então, por exemplo, você monta lá a carteira, e vamos supor que, sei lá, algumas coisas da carteira, o cliente discute com você ou quer fazer de um outro jeito. Tudo bem, não tem problema. Mas, se o cliente for um moneymaker e ele montar a carteira do jeito dele, então, vou dar um exemplo. Você fala para pôr 10% em renda variável e ele pôr em 50. Você fala para não travar toda a carteira para 5, 6 anos e ele trava tudo. Então, assim, quando o cliente é mais autônomo e ele faz mudanças muito bruscas na carteira, ou não faz as mudanças que você sugere, é que você alerta que o mercado está sugerindo, é o momento que você tem que se posicionar perante esse cliente e mostrar isso. Olha, fulano, tem aqui as carteiras mais ou menos recomendadas pelos nossos analistas, que é o que eu sigo, tá? As carteiras são mais ou menos assim, por exemplo, desse jeito. E tem a sua. E a sua não está dentro das nossas recomendações. Se você falar isso, a pessoa já vai entender. Ela vai ficar meio assustada, talvez, mas ela vai entender que, assim, você está fora das nossas sugestões. Então, a responsabilidade, claro que estou aqui para a gente fazer o negócio junto, mas não sou eu que estou montando a carteira, não é a nossa equipe de análise que está montando essa carteira, é você. Então, eu estou aqui para te ajudar, mas os resultados são bons ou ruins, são seus. E acho que tudo bem, porque como assessor, eu já passei por muitas situações assim, que o cliente monta a carteira do jeito dele, faz as alocações do jeito dele, investe nos investimentos do jeito que ele quer. Então, sei lá, eu vou dar um exemplo. Eu tive um caso do cliente que ele foi lá, comprou R$600 mil em Oi. Aí, depois, ele entrou vendido em R$1 milhão e R$200 de via varejo, na época que via varejo explodiu. Então, assim, não dá para o assessor assumir a responsabilidade moral dessa carteira, não sou eu que recomendei isso. Não é a equipe de análise que eu sigo que recomendou. Então, se ele está tomando o pau, poxa, foi ele ali que tomou essa decisão. Se ele quiser a nossa equipe de análise, a gente passa aqui as sugestões. Esse é o cliente moneymaker. O cliente moneymaker, você tem que fazer um papel de buscar bons investimentos no mercado e passar para ele. Então, fique atento às ofertas públicas, veja os lançamentos, aberturas e fechamentos de fundos de investimentos, mande, às vezes, as carteiras recomendadas à sua corretora. É isso, tá?